Oi pessoal sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Bom dia para todos vocês, uma segunda-feira e um bom trabalho para todo mundo Achei que vocês viram na rádio das bandeiras hoje, levou dois saques e meio de adubo E foi? Deixei do vídeo, toda a duvadeza minha Agora aqui nós vamos esperar o caminho chegar com o material Cheio daqui a pulo, vamos zoar ali para cima Começamos a mostrar o vídeo, para quando ele chegar a gente mostrar para vocês Já está vindo o caminho ali, não é pai? Não, porque o material está vindo ali É, já está chegando ali Vamos lá para a bosta 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 E aí 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 O que? O que a gente pode esperar aí que está aí? Isso aqui? É a poeira A hora? É... Nove horas Que recebemos! O que é isso? o que? você precisa daquela hora que é mais brincado que o teto que é o teu quarto né? é brincadeira pronto pessoal já descarregado todos os materiais o que é pai? esse cana aqui deixa eu fazer uns esteiros aqui é estão caindo né? é eu quero fazer essa carro toda de esteiros de cana agora é fica viu? você está botando esteiros de madeira, você está baixando? é a gente pegou o tijolo aí, cimento olha o cimento aqui não é nada assim aí na casa vem areia né? verdade aqui está o tijolo é aqui está o tijolo né? é é é aqui aqui pessoal tijolo tijolo foi foi chegou quase tudo vou me achar algum tijolo né? foi me achar bastante acho que vai sobrar mesmo é 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 e é é é é . . . . . . . . . Mano, você pegou uma chuvinha agora Foi, olha só Como é que tá o clima Chuvinha agora tá, pessoal Eu vou começar a fazer o jardim agora Já fiz o suco do maracujá Vou colocar 15 milhs de água Só 15 milhs mais um pouquinho O leite de trova nos olhos Uma caixinha de condensado, né? O leite de trova nos olhos Muita pessoa acha isso, vai? Já fiz o suco do maracujá, né? É Agora é só bater Pronto, né? Quanto é? É, é o tanto que deu Tá vendo aqui? Foi, é bastante, viu? Delícia, viu? O cheiro Ficou cremoso Ficou bastante, viu? Tá? Tá aí quente Acho que eu tô batendo, né? Vamos ver só quantos vão dar, né? Já foi um Aí vamos contando Colocando e vamos contando Pra ver quanto vai dar esse monte Ok? Nós já vamos colocando e contando, né? Vamos ter o trabalho depois de contar Tchau 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 Agora alla geladeira, né? Tchau É うん Tchau Boa bolsa dos сознamentos Tchau 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 Cota, não dá? Pronto, pessoal, agora a gente vai encerrar o vídeo, né? Foi. Foi. Foi, eles falaram que a mãe de manhã vinha trazer, não foi? É. Foi. É. 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 Mas tá fazendo assim ainda. Pronto, pessoal. É. 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 Deixa a gente comer isso amanhã, né? É. É. Tchau, todo mundo, né? Tchau, tudo salve. É. 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 como que é que? vamo olhar vamo olhar vamo olhar vamo olhar, tem que cobre vamo olhar, tem que cobre Olha a chuva Livon A chainsaw Olha a chuva Olha a chuva World of Warfare A cintura Agora a cintura A cintura É a restaura A cintura A cintura A cintura A cintura A cintura Eita pessoal, olha a chuva um dia antes que a gente começar a obra do Corpo, onde é que está? É, talvez a chuva vai atrasar a obra, viu? É isso aí pessoal, tchau a todo mundo É isso aí pessoal, tchau todo mundo e até o próximo vídeo